No vídeo de hoje, eu e meus amigos vamos receber um treinamento do Sasuke E eu vou aprender uma nova técnica Essa técnica é uma técnica secreta que só eu, Trevinho, vou poder fazer Mas se vocês querem saber que técnica é essa, vocês vão ter que ver até o final do vídeo Porém, antes do vídeo começar, eu tenho um desafio pra você Será que você consegue encontrar todos os Minato no meio do vídeo? Ó, o Minato é desse jeito aqui do lado, hein? Se você encontrar, comenta a minutagem que você vai ganhar aquele coraçãozinho no seu comentário, né? E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você não é inscrito, com o sininho E vamos tentar chegar na meta de dois mil likes aí, galera, pra gente continuar essa série Então agora, bora pro vídeo Episódio de hoje, o Shidori do Trovão Negro, de Sasuke o Tio É, e aí o que aconteceu? A gente pegou e usou o portal do nosso amigo Diz E colocou todos os pegaminhos dentro, e aí... E aí, ele ficou preso numa dimensão e depois a gente conseguiu pegar seis Pegar mil em vez de dois, seis Poxa, vocês foram muito espertos E como que você teve essa série maravilhosa, filho? Foi graças a um amigo meu, sabe? Não, foi sua ideia Ah, é... Mas será que você acha que foi errado a gente eliminar seis equipes? Claro que não! Ah, filho, é... Bom, vocês não precisariam ter eliminado tantas equipes assim, né? Ah, quanto mais a gente puder eliminar, a gente elimina Ah, por quê? Ah, porque é menos concorrente E aí, agora a segunda fase vai ser tipo um Battle Royale, basicamente, sabe? E todos que passaram, vai ser um contra um, não, um contra todos, entendeu? Que? E a sua equipe? Não confie em ninguém nesse lugar, tá bom? Nem na sua equipe Mas, pai... Não, eles podem te trair a qualquer momento Ai, mamãe... Ninguém é igual o tio Hades, tá? É, mas meu irmão me traiu Quem sabe se sua equipe não vai te trair Ai, ai, mas não vejo a hora de acabar esse seu torneio aí Por quê? Ai, ai, tava pensando a gente voltar pra Vila de Orim Voltar a nossa vida normal Voltar? Não... O quê? Eu acho que a mamãe não gostaria disso de verdade, pai É que é uma vida comum aqui na Aldeia da Folha Mas na sua vida é comum também lá na Vila de Orim Mamãe Não, eu não queria voltar Por que não? Por que eu gosto daqui agora E lá na Aldeia tinha muito conflito com seu irmão e tal E eu não queria voltar É, você podia voltar sozinho, né, pai? E de vez em quando visitar a gente Sozinho? Mas e minha família? Quem é? Quem será que é? Ai, não sabia que você estaria aqui Zio Sasuke, o tio Tudo bem, deixa eu entrar Vai me atacar de novo na minha casa? Se eu tivesse feito isso, você não estaria mais de pé Vocês dois, parem! Não foi o que disse a última vez, né, Suzano Quebrado? Eu não vou brigar com você Eu vim aqui por causa do Hokage E tem algum Hokage aqui? Não Ele me mandou vir aqui O que ele quer? Ele queria que eu treinasse o seu filho É, você? Eu posso muito bem treinar o Trevor Ele precisa No treinamento de alguém que tenha o Sharingan Eu tenho o Himegan É, mas você não ensinou nada pra ele E aí? O que você quer treinar? Calma, calma, pai Ele não precisa ser assim É que eu acho que você é um pouquinho esquentadinho, sabe, pai? Eu esquentadinho? Olha, me chamam de esquentado Mas você realmente tem pra vir o corto, hein, Zeus? Só com quem merece, Sasuke Ai, ai, ai Por favor, não brigue aqui dentro de casa Eu não vou brigar, não se preocupe Não se preocupa Bom, o seu irmão tá muito quieto também, né, esses dias, não é? É, eu tenho que ficar de olhos abertos com ele É, tá, pai Deixa ele treinar comigo, ele me treinar Ele podia me ensinar algumas técnicas novas Pro próxima fase do exame Tudo bem, se é o que você deseja Mas depois a gente vai ter que conversar Sobre a volta pra Vila de Orin, tá bom? O que? Vocês pretendem voltar pra Orin? Não é assunto de família, é isso, Sasuke Eu já agradeceria Se você voltasse, né? Zeus Eu não vou brigar com você Sendo meu filho agora Tá, venha comigo Eu podia pedir um favor pra você, senhor Sasuke? O que foi? Treina também meus dois outros amigos Ia ser muito justo Se a gente treinasse Nós três igual Ah, tudo bem Talvez eu tenha alguma técnica pra ensinar pra eles Tá, vamos indo Tchau Tchau, filho Tchau, Phoebe Tchau, mamãe Tchau, pai Tchau, Sasuke Tchau Zeus Nos vemos em breve Entendeu? Treina com esse fracote mesmo, filho Ele sempre é assim, né? Não se preocupa Eu já estou acostumado com pessoas desse tipo Agora me siga Onde a gente vai? Viu? Falei que vocês iam treinar também? Kusasuke É verdade Kusasuke Até que dá pra aprender alguma coisa com as habilidades de vocês Cada um de vocês vai ter um tipo de treinamento diferente Bom É, mas vocês dois vêm comigo E Trevor O seguinte Você vai tentando usar os seus poderes do seu xeringão do raio amarelo Pra tentar quebrar essa rocha resistente atrás de você Pera, essa aqui? Ih, ele vai conseguir nunca Vai ser difícil, Trevor Essa rocha, saiba, que é mais resistente que tudo a raio Então é bom você Treinar bastante pra conseguir destruir Nossa, é resistente mesmo, trevilho Bom Eu vou treinar os pontos fracos de vocês dois Entendeu? Minato e disso Nem tenho ponto fraco Ah, você tem um ponto fraco Tá legal, entendi, sensei Você tem um ponto fraco sim, Minato Tá Boa sorte, Trevor Me sigam vocês dois Ah, obrigado Boa sorte vocês também Daqui a pouco eu volto com o clone meu pra te ajudar Vamos, garoto Hum, tá bom É sério, que eu vou ter que treinar sozinho Não acredito nisso Tá Enquanto isso eu vou tentar quebrar essa rocha Ele vai ver que eu vou conseguir até ele chegar aqui Que tal o raio negro, então Nada também Ele é resistente mesmo a raio Nossa, ele realmente é muito forte, é o raio Bom, garotos O seu amigo tá aprendendo muitas coisas agora Mas você, Minato Vai ser o primeiro a aprender uma técnica minha Pera, é eu? Qual técnica? É o Xeringã? É o Suzano? É qual? Não, mas antes disso você vai passar por um treinamento Uma prova que nem o seu amigo Trevor tá passando Uma prova? Você vai ter que fazer uma luta com um amigo novo meu Amigo novo, sei Você lá tem amigos, é? É, ele tem um filho, sabe? E esse filho quer muito te enfrentar Agora eu consigo Ah, pera Ah, talvez desse jeito Eu pego a velocidade Vou desse jeito Ah, não é possível Ah, uma olha tem que quebrar Ah, tem que quebrar Vai, 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 vai Não é possível que eu não consigo Uma coisa dessa Ah, e tá Intacto desse jeito ainda Bom, Trevor Parece que você não conseguiu, né? Nenhuma lasca de quebrado nessa pedra Bom, normalmente Eu não duvidaria disso E realmente você não conseguiu Ok Bom, eu não esperava menos Ok, mas o seguinte Eu vou te mostrar uma técnica Que vai quebrar essa rocha E ela é do estilo raio O que? Pera, é sério? É sério, você sabe o Tidori Ah, sei, eu já vi você usando uma vez Bom, eu consigo fazer um Tidori tão forte Como é o estilo raio que eu consigo quebrar essa pedra Impossível Você quer ver? Tidori Uau, pera, esse? Mas ele consegue quebrar a rocha? Sim Tidori O que? Ele quebrou pela metade a pedra Isso mesmo Bom, mas você não vai fazer esse Tidori comum Primeiro você vai ter que aprender a fazer ele, né? Normalmente Mas o próximo passo vai ser você imbuir o seu raio negro no Tidori Pera Eu acho que eu entendi Isso, 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 isso mesmo Você vai ter que colocar o seu raio negro no Tidori Então vai ser o Tidori do raio negro Ou pode ser Tidori do trovão negro Depende de como você quiser Entendi, entendi Tudo bem Eu vou tentar Mas como é que faz o Tidori primeiro? Vai, estenda a sua mão Agora você tem que pensar no tipo o Rasenga, sabe? Ih, eu não sei o Rasenga não Ai, vai demorar isso, hein? Então esse é o Tidori Mas o meu Tidori não tá tão forte que nem o seu ainda pra destruir essa pedra Eu não consigo ainda fazer que nem você É claro que não Você não tá se concentrando direito Bom Então faz o seguinte Pra você entender melhor como você vai imbuir o Tidori Você vai usar o Tidori, só que Sabe aquelas espadas que você ganhou do seu pai? Pera, essa aqui? Isso mesmo Pra você entender melhor Você vai ter que colocar o Tidori nessa espada primeiro Hum, deixa eu ver Concentre-se E imagine na ponta da sua espada Tipo, colocar na ponta da espada mesmo? Sim Vamos lá Isso, você aprendeu até que rápido Pera, é só eu soltar? Aham, vai Caraca É tipo isso É, só que você vai usar no seu Tidori isso Pera, e? Esse ataque deve ser muito forte Uau, isso é incrível Sim, sim, sim Mas agora você tem que fazer isso no seu próprio Tidori Vai Entende Tudo bem O que? Você já conseguiu Impossível Pera, esse aqui é o Tidori O Tidori do Travão Negro? Isso mesmo Você acaba de conseguir Pera, mas ele é forte, será? Vamos Tente destruir essa pedra Tidori Uau É, como eu imaginava Realmente, esse poder aí É um poder destrutivo massivo Que você tem agora Parabéns, você tem um Jutsu único Mas eu que criei, basicamente, não é? É, mas eu fui o único a realizar Você pode falar que foi eu que te ajudei Agora, seus amigos Têm uma missão importante também pra fazer Espero que eles consigam E daqui a pouco você encontra eles Vai treinando com seus Tidori E fique mais forte Ai, tudo bem Obrigado, Sasuke Eu vou ficar treinando aqui mesmo Tidori Caraca, ele destrói a rocha Muito fácil Olha isso aqui Caraca, eu tô muito poderoso Nossa, isso é demais Isso é incrível Esse é o meu Jutsu mais poderoso até agora Você vai ter que fazer uma luta com um amigo novo meu Amigo novo, sei Você lá tem amigos, é? É, ele tem um filho, sabe? E esse filho quer muito te enfrentar Pera, você não tá falando daquele cara, né? Tirar que é Rito, apareça O nome dele é Rito? E lá vem ele Tá chegando Você Então é você O meu oponente Não é? Vocês já encontraram ele então antes Eu vou provar que a minha velocidade é muito mais rápida que a sua Você tem certeza disso? Eu tenho certeza absoluta Eu estava esperando por essa hora há muito tempo Então vamos correr Você tem que ser mais rápido que o Rito, hein? Não se preocupa Lembra que nem trevo Ele também é da Vila de Orin Então ele é muito poderoso Tudo bem, eu vou superá-lo Muito lento Quem será que vai vencer, hein? Ele é bem rápido Vamos, me pega se puder Ai, que fome